Os golpes de empréstimos praticados contra correntistas bancários não param no Vale do Aço. Eu tô assustado com esse tanto de golpe no Vale do Aço, hein? Não sei se é porque lá as pessoas registram a ocorrência. Lá tá parecendo que tem mais golpe. Dessa vez, a vítima foi um homem de 39 anos, morador de Santana do Paraíso. Os criminosos usaram os dados dele pra conseguir um empréstimo. Ô, gente, 40 mil reais? Ah, ninguém aguenta isso não, Gisele. Infelizmente, Nico, mais um caso de golpe que eu venho contar aqui no Balanço Geral. Dessa vez, em Santana do Paraíso, a vítima contou à polícia que recebeu um telefonema de um suposto atendente de banco e disse pra essa vítima que ele precisava migrar o aplicativo de banco dele do celular. Depois que ele fizesse isso, por meio, inclusive, de um cadastramento com reconhecimento facial, ele recebeu uma senha. E aí que aconteceu o golpe. O homem notou que depois desse cadastramento e depois de trocar a senha do aplicativo também, apareceu na conta bancária dele o valor de 40 mil reais que ele disse não ter solicitado, que era referente ao empréstimo. O valor, então, ele notou que poderia ter, inclusive, ser retirado da conta, né? Já que ele não havia pedido esse dinheiro, então ele foi rapidamente no banco. Mas aí, quando ele chegou lá e tirou o extrato bancário, realmente o dinheiro já havia saído da conta dele. Então, foram duas situações. Os autores deste crime, deste golpe, fizeram um empréstimo no nome dele, usando os dados pessoais dele, inclusive, com reconhecimento facial. E depois foi lá e pegou o dinheiro todo, os 40 mil reais, da conta desta vítima, que acionou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Volto com você, Nico. E aí, Gisele, entra naquela briga jurídica, né? Porque vai tentar lá com a instituição bancária ter o ressarcimento, né? Porque a instituição bancária tem que ter um sistema de segurança, né? Para coibir isso, senão fica fácil. Existe uma lei no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente sabe que os nossos dados vazam, né? Vaza. Hoje a pessoa pesquisa lá Gisele Ferreira, sabe a vida de Gisele, ela é uma pessoa pública, é repórter da TV Leste, já foi repórter da Rádio Tatiana há muito tempo, não sei se ainda é, quer dizer, é uma pessoa pública, a pessoa consegue os dados, vai lá, entra na conta da Gisele e arranca 40 mil. O caso é de outra pessoa, mas estou dando um exemplo aqui. Então a instituição bancária tem que responder por isso também, né? Ah, senão fica complicado. Obrigado, Gisele Ferreira. Guarda seus 40 mil aí, Gisele. Pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE. Ela rindo. 40 é pouco, né? Viu a risada de quem tem muito, né, Jorão? Tchau.